Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, quanto tempo né, que eu não trago um vídeo aqui pra vocês mano Mas é porque eu realmente tava sem o PS2 aqui, sem o notebook Pra tá produzindo um vídeo pra vocês aí mano Pro Play 2 deu ruim né, parou de ler os jogos cara E meu notebook tinha parado de funcionar também Questão da memória RAM, a memória já tinha queimado né Mas agora, minha irmã já consertou aí O notebook tá funcionando normal E agora se for do Play 2 né véi E vai demorar um pouco ainda pra consertar véi Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência Mas eu não vou parar com o canal não Vou trazer assim pra 2018, a Master League Vou mostrar lá, tô comprometido mano Só tem que ter um pouco de paciência Como o Wellington já falou aí pra vocês né Ele falou do último vídeo aí O vídeo de aviso né Falando aí porque eu tava sem postar vídeo mano E tal Porque realmente tô sem meus equipamentos Que o meu PS2 parou Pra gravar Play 3 tá ruim mano O notebook fica travando Não sei porquê Isso é porque exige mais qualidade né Do PS3 Ele nem grava com a 180 Ele grava em 576 pixels né Então exige mais um pouco da Memória RAM A não ser que eu baixe a qualidade Que ele fica de boa né Mas mesmo assim fica ruim Investindo a qualidade de ficar baixa Eu prefiro Mesmo em 576 e esperar Dar uma melhorada aqui no notebook mesmo E parar de travar Bom galera, mas vamos falar aí Sobre o assunto do vídeo né O assunto muito a gente tá esperando Muito a gente tá pedindo pra eu trazer aí O anúncio do Puskas Número 2 mano Inscritos mano Então já prepare o gol de vocês aí Porque Passei até o dia 30 tá Eu vou estar fazendo até o dia 30 Esse Puskas dos inscritos né Número 2 E lembrando galera Agora só vai valer De PS2 tá Não vai valer de outra coisa A não ser que seja PSP PSP e PS2 Porque é a mesma coisa né Pode ser qualquer jogo Bom a Pets Pets Fifa mano Tanto faz Portanto que seja de PS2 Ou PSP tá galera Não vai valer outra coisa agora Não vai ter exceções Só Só PS2 e PSP Beleza Então quem quiser me mandar Manda no Facebook Vou deixar o link na descrição aí Ou Opa no seu canal E manda o link depois do vídeo Eu acho que é até melhor Vocês uparem no 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 canal de vocês Depois eu vou mandar o link Porque eu pego com uma qualidade melhor né E Ou você me manda pelo chat Do Facebook Que é melhor A qualidade Dá pra enviar até em HD lá Se vocês postarem no Facebook Não vai dar pra Tipo Vai dar até pra baixar Mas vai baixar Em 240p Então Por favor Se vocês puderem mandar Manda aí no Na box No chat do Facebook Ou upem no canal de vocês Beleza Então é isso galera Até o dia 30 aí Esse aviso bem rápido Pra vocês aqui Pra vocês ficarem sabendo né Já postei lá no grupo Do Facebook agora há pouco E Queria que vocês Soberem isso por aqui também Porque nem todo mundo Que tá no grupo do Facebook Faz parte daqui também Do canal No Youtube Beleza Se vocês quiserem participar também Primeiro o link na descrição aí O grupo do canal É só entrar lá Beleza Mas bom galera Então é isso Valeu Falou E até Próximo Eu espero muito Espero muito Que PS2 aí Com certo né É E é nóis cara Pra eu voltar com os vídeos aí Rumo a ser lato E embrasadão aí Beleza Masterliga também Mano tudo pra voltar Fico vendo os vídeos aqui De PS2 mano E dá vontade de voltar Fico me inspirando né Fico me inspirando Mas é isso galera Valeu Falou E Até a próxima Fui Até muito breve